As rendas das casas vão aumentar 0,43% em 2022. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Depois de terem estagnado em 2021, as rendas das casas vão ficar mais caras no próximo ano, face ao aumento de preços que está a ser registado, as rendas vão subir, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, depois de ter divulgado os dados preliminares referentes à inflação em agosto, que terá ficado em 1,5%, valor idêntico ao registado no mês anterior. O coeficiente de atualização das rendas terá em consideração o valor final da inflação, registada nos 12 meses terminados em agosto, que será conhecida em meados deste mês de setembro. A estagnação do valor das rendas este ano aconteceu depois da subida de 0,51% em 2020, do aumento de 1,15% em 2019, de 1,12% em 2018, de 0,54% em 2017, e da subida de 0,16%, verificada em 2016. A economia portuguesa cresceu 15,5% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado. Se a comparação for feita com o primeiro trimestre de 2021, verifica-se uma subida de 4,9%, segundo os dados confirmados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A evolução observada no segundo trimestre foi influenciada por um efeito base, tendo em conta que as restrições sobre a atividade económica em consequência da pandemia se fizeram sentir de forma mais intensa nos primeiros dois meses do segundo trimestre de 2020, conduzindo a uma contração sem precedentes de atividade económica, ao ser registrada uma queda de 16,4%. O Instituto Nacional de Estatística confirmou uma série de dados no último dia de agosto. No que diz respeito ao desemprego, a taxa em julho fixou-se em 6,6%, o que se traduz num recuo de 0,2 pontos percentuais em comparação com o mês anterior e menos 1,5 pontos percentuais face a julho de 2020. Já a população empregada aumentou 0,8% face a junho e 5,2% se a comparação for feita com julho do ano passado. Segundo o INE, há agora 4.842.700 pessoas ativas no mercado de trabalho em Portugal, ou seja, mais 39.500 do que em junho e mais 238.200 do que no mesmo período do ano passado. A Universidade de Bocconi, em Itália, reuniu os dados de 22 países e concluiu que a pandemia está a ter um impacto negativo nas taxas de natalidade em países de alto rendimento, com as maiores quedas observadas no sul da Europa. Mais precisamente em Itália, onde foram registados menos 9,1%, a Espanha com uma queda da natalidade de 8,4% e Portugal com uma queda de 6,6%. As pandemias são responsáveis por mudanças significativas nas populações, com impacto não só na mortalidade, mas também nas taxas de natalidade. É preciso sublinhar que os autores do estudo apenas fornecem informações sobre a primeira vaga da pandemia, ficando apenas uma percepção do impacto da Covid-19 na taxa de natalidade dos primeiros meses da disseminação do vírus. O valor total dos créditos em moratória do SEU é mais de 700 milhões de euros em julho, face ao mês anterior, para 36.800 milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal. A redução verificada em julho foi o resultado da diminuição de 200 milhões de euros dos créditos em moratória, concedidos a particulares, e da descida de 500 milhões de euros dos financiamentos concedidos em empresas. O Banco de Portugal nota que a redução foi menos expressiva que a quebra registada no mês anterior, mas a tendência é decrescente, até porque nesta medida excepcional termina já no final deste mês de setembro. Abriram esta terça-feira as candidaturas para os beneficiários do programa Vale Eficiência do Fundo Ambiental. Numa primeira fase, este programa contará com 20 mil vales de 1.300 euros cada, aos quais é preciso somar o IVA. O programa Vale Eficiência pretende combater a pobreza energética e melhorar o conforto térmico das habitações das famílias carenciadas. A dotação total prevista para o programa Vale Eficiência é de 162 milhões de euros, tendo como meta chegar a 100 mil famílias até 2025. Um alívio das restrições à circulação e o evoluir da vacinação a coincidir com a chegada das férias, os portugueses voltaram a viajar este verão e também gastaram mais dinheiro. Ainda assim, mesmo com as melhorias verificadas neste período de férias de verão, não foi suficiente para igualar o nível alcançado em 2019. O verão de 2021 registra quebras de 5% no número de portugueses a viajar face ao mesmo período de 2019. O número de transações está a ser 13% inferior ao verão de 2019, altura em que os gastos apresentaram um rácio de 69% de pagamentos no estrangeiro e 31% em solo nacional, de acordo com os dados da Revolut. Depois das quebras elevadas no ano passado, este verão apresenta números mais animadores, com os portugueses a transacionarem mais de 23 milhões de euros em deslocações e compras no estrangeiro, face aos 7 milhões transacionados no verão do ano passado. Neste período de férias, mais de 52 mil portugueses viajaram para fora do país, o que representa um aumento de 170% em relação ao ano passado. O número de transações foi superior em 195% e os valores gastos também dispararam em mais de 200%. O número de transações foi superior em 2020,